E agora aqui eu estou falando com pessoas que querem viver da internet. Eu não estou falando com pessoas que querem só uma rendinha extra. Viver da internet. Por que eu falo que quem quer viver da internet tem que comprar um treinamento? Porque é simples, cara. Isso é a regra da vida. Por exemplo, uma pessoa que decide que quer ser dentista, o que ela tem que fazer? Ela tem que comprar um treinamento. Só que esse treinamento se chama Faculdade de Odontologia. Lá ela vai estudar, aprender tudo o que ela precisa para ser dentista. Então se você quer ser um profissional do digital, você tem que comprar um treinamento. Só que esse treinamento não está lá na faculdade. Ele está aqui no digital. Então se você quer viver dessa parada aqui, você tem que investir em conhecimento. Não existe esse negócio da pessoa. Ah, eu sou autodidato, aprendo sozinho. Para, você vai se frustrar para caramba. Então, conselho de amigo, conselho de brother. Invista em conhecimento. Isso nunca vai te decepcionar.